Dá uma olhada nesse novo maçarico mais forte do mundo que viralizou recentemente. Vocês não param de mandar um negócio, aquela chama enorme, esturrica tudo. Vamos testar esse negócio. Comprei, tá aqui em mãos. A gente vai comparar com esse aqui também. Caraca! Ô, louco! Maior o fogo, hein? Percebe que o dispersor de calor dele aqui é bem melhor. Muito mais bonito também, né? Bom, vamos pro primeiro teste clássico aqui, a latinha, né? Quanto tempo demora pra esturricar. Nossa! Agora o teste que eu quero ver. Será que a gente consegue derreter uma garrafa de vidro? Vamos vir aqui no nosso cantinho. Eu acho que vai furar, hein? Tá ficando incandescente. Olha isso! Eu acho que se futucasse ali, já tava mole, hein? Um, dois, três. Um, dois.